Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. A guerra entre Rússia e Ucrânia continua pesando nos preços das commodities e o Brasil vai sentir os efeitos negativos da alta do petróleo, do minério, de alimentos, insumos, sendo que a inflação mais pressionada ainda pode levar a mais aumento dos juros. Mas o fato é que esse avanço nos preços do exterior é um dos fatores que ajuda o mercado aqui a manter um comportamento mais favorável com o dólar testando novos pisos. As exportações brasileiras vão ter maior retorno financeiro, o que significa maior ingresso de dólares no país. Além disso, na medida em que a inflação continue elevada, e o mercado já fala no IPCA em 6% neste ano, o Banco Central pode esticar o ciclo de alta da Selic com a possibilidade de a taxa básica se aproximar dos 13%. De novo, ruim em termos de atividade e poder de compra da população com o encarecimento do crédito. Só que os juros mais altos reforçam a rentabilidade das aplicações, mantendo a atratividade para o capital externo, mesmo que toda a turbulência internacional pese no fator risco. O diferencial em relação às taxas praticadas no exterior tende a aumentar, ainda que outros bancos centrais elevem os juros, como já vem ocorrendo. O Brasil também deve pegar o investidor que está saindo da Rússia, onde as restrições financeiras, como as que congelaram reservas e vão desconectar os bancos da SWIFT, devem se estender às criptomoedas, aumentando o isolamento financeiro do país. Enfim, apesar de o agravamento da situação entre Ucrânia e Rússia ampliar as incertezas globais, não altera, por enquanto, a tendência que vinha sendo registrada, de aumento do fluxo de dólares com consequente acomodação do dólar. Até a Bolsa Brasileira garante alguma atratividade, com preços baixos e ações também favorecidas pela alta das commodities. Luciana?